Corinthians 3, Botafogo 1, Botafogo que abriu o placar muito cedo, no primeiro minuto de jogo, o Jonathan Souza marcou o gol do Botafogo e o Corinthians virou, e virou muito bem, você vê aí de novo os gols da equipe corintiana, o Felipe Augusto marcou 2, o Rian marcou 3 e o Corinthians sai daqui da Fazendinha com mais uma vitória, Reinaldo Leiva, mais 3 pontos nesse duelo de alvinegros, mais 3 pontos para o alvinegro de Parque São Jorge é, e a segunda partida consecutiva com vitória de virada corintiana, um resultado absolutamente justo, esse foi o terceiro gol que matou definitivamente é quase o gol que matou definitivamente, um lance muito parecido com esse, e o Corinthians que teve nos seus dois homens em frente o Felipe Augusto, que para mim é o melhor do jogo, e ainda perdeu a oportunidade de marcar, mas agora, desta feita, o jogador corintiano foi lá para fazer o terceiro o Corinthians que teve...